Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que saiu aqui na notícia sobre o Banco Original e PicPay também com cartão virtual. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, segunda notícia aqui, Banco Original anuncia parceria com PicPay para pagamentos com cartão virtual. O Banco Original fechou recentemente uma parceria com PicPay e agora passa a oferecer a opção de pagamento com cartão de crédito totalmente digital. Segundo o Banco, o acordo faz parte do plano de crescimento da empresa para 2019 firmando alianças com Fintechs. O Original também anunciou nesta quarta-feira, dia 13, sua nova parceria com a Elo. Estamos construindo uma alicerce com parcerias sólidas que nos ajudarão a viabilizar cada vez mais uma experiência completa para o consumidor, explica Alexandre Abreu, presidente do Banco Original. Acreditamos que a convergência com as Fintechs é a forma mais rápida de nos conectar com essas comunidades nativas digitais. Independente se esses usuários possuem ou não, conta com o banco. O serviço está oferecido por meio da plataforma de cartões digitais do original. O usuário não precisa ser cliente do banco e será convidado a aderir o cartão virtual diretamente por sua carteira digital. Com o novo cartão, o cliente também poderá realizar compras nas redes PicPay e nas máquinas da Cielo, Cielo 3, além de uso de outras formas de pagamento como tecnologia QR Code e as transferências instantâneas. A Elo e o Banco Original anunciaram nesta quarta-feira, dia 13, que acabaram de fechar uma parceria. A partir de agora, o banco será o novo emissor de cartões Elo. A previsão de lançamento de novos cartões deve acontecer ainda em 2019 e serão disponibilizados com funções crédito e débito para correntistas do original. Comemoramos a chegada de mais um emissor ao nosso portfólio de clientes, dessa vez marcada pela parceria com o Banco Digital. Diz Eduardo, presidente da Elo, ao lado do original, seguimos no propósito de ser uma bandeira com várias emissões. Alexandre Abreu, diretor executivo do Banco Original, também vê acordo com bons olhos, não só para as duas empresas envolvidas, como também ao cliente. O cartão trará para o cliente original ainda mais comodidade e uma nova opção para fazer seus pagamentos, inclusive digitais, afirma. Que legal essa notícia do Banco Original com a PicPay e com a Elo, fechando uma parceria boa agora. O Banco Original já tem quatro tipos de cartões, internacional Gold, Platinum e Black. Com certeza devem chegar as variantes do Banco Original para clientes Elo+, Elo Graffiti, Elo Nanquim, com certeza devem chegar ao portfólio dos bancos, chegar ao portfólio dos cartões do Banco Original, a Elo agora, não é verdade? Eu achei interessantíssimo, porque agora os clientes do Banco Original terão mais uma bandeira para escolher. Fica com a bandeira Mastercard e também pode ter agora a bandeira Elo, os seus clientes do Banco Original. Porque hoje você não pode ter dois cartões do original, um Gold, por exemplo, e um Black, que um cancela o outro. E agora ele poderá ter um Mastercard, por exemplo, Gold e um Elo Graffiti, ou um Elo+, um Mastercard Platinum e um Elo Graffiti ou um Elo Nanquim. Então os clientes poderão escolher outras opções de cartões e parceria com o Banco Original. Tá certo? Achei interessante a notícia, muito legal, gostei. Tá de parabéns, Banco Original, por mais uma conquista, não é verdade? Esse foi o vídeo de hoje, referente às novidades no Banco Original. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!